Tá galera, é o seguinte, essa caixa de direção aqui, a gente já tem falado um pouco mais, né Wes? Sim É da Vovona, né? Da XC65 2015 Essa caixa, o que aconteceu com ela? Ela não vai precisar trocar o reparo completo, entendeu? A gente tá fazendo só uma revisão aqui das coifas, entendeu? E principalmente do defeito dela, dessa peça aqui, ó Essa porca aqui, tá vendo aqui? Não, é desse parafusão aqui E ele é o que ajusta a folga da caixa E o que é que aconteceu nesse caso aqui? O cara pegou um buraco forte no lado do motorista, que é esse lado de cá, ou o lado do eixo aqui, sem fim É onde vai a coluna de direção, né? Então o que aconteceu? Ele pegou um buraco, alguma coisa, um obstáculo forte na roda E essa roda deu um soco pra trás Um soco muito potente, sabe? Vamos dizer assim E nessa aí o que aconteceu? Ele jogou o parafusão, que é de plástico, ó É um material tipo baquelita Não sei nem exatamente que tipo de plástico é isso Mas é plástico É um tipo de plástico Ele jogou ela pra fora aqui Ele voltou a regulagem totalmente, entendeu? Quer ver, ó? Ó, ó, veja bem como é que tá, ó Ó a rosca dela como é que tá Ela tinha que estar balançando, né? Por quê? Porque ela, conforme ele pegou a pancada Ela jogou pra fora, isso aqui é o tuxo, ó Esse tuxo, ele trabalha aqui dentro Tá vendo esse canal assim, ó? Ó, meia cana Ele trabalha lá dentro Né? Ajustando a cremalheira No sem fim Aí vai essa molinha Aí essa peça aqui, que é esse parafusão aqui A gente chama de porca, mas é um parafusão Ele vai assim, encaixa lá O que é que aconteceu? Quando o cara tomou essa pancada forte aqui Ele jogou essa porca aqui Ela tava ajustada, né? Conforme eu ajusto aqui Ele ajusta e você vem e trava Com essa travinha aqui De plástico vermelho aqui Aí você cola ela O que é que aconteceu? A pancada foi tão grande Que ela jogou essa porca aqui pra fora Ela quase que saía aqui Esse parafusão aqui Ficou bem assim na pontinha, ó E torto E torto a rosca Ficou bem assim, ó Mostra pra aqui, ó Baixa assim pra poder ver assim Se você pegar por aqui, fica melhor Ficou, pegando assim Isso, aí tá pra ver melhor, né? Exato Então ele tava desse jeito Aí a caixa tava fazendo um barulhão terrível, né? A gente tá vendo aqui, ó Que ela não vai segurar mais Devido a essa folga aqui Né? Ele sofreu esse impacto aí Ferrado e ficou trabalhando fora Isso aí, velho O que a gente fez? A gente fez uma, né? De alumínio Tá vendo, ó? É... É igual, vamos dizer assim As medidas Diferente assim É... No visual Mas a funcionalidade é a mesma Devido a gente ter Essa ideia de fazer ela reforçada Ela não tem necessidade De ter esses estriados aqui Esses frios aqui Porque esse aqui é da fabricação do plástico Pra economizar material Eles não deixam ela cheia Deixam ela vazada assim E colocam os reforçinhos assim, tá vendo? Aí a gente fez isso aqui, ó Fez ela dessa forma Entendeu? Tamanho é o mesmo Altura é a mesma Tá vendo? Sistema de regulagem é diferente aqui Porque aqui Eu pedi pra ele fazer só uma fenda aqui, ó Na... Na... Na fresa O original é sextavado Mas não tem necessidade Porque isso aqui O aperto você pode ir com a chave de fenda grande É só pra ajuste Não precisa... Não tem torque, entendeu? Então aí o que é que acontece A gente vai colocar ela aqui, ó Vamos colocar ela na posiçãozinha dela Entendeu? E roscar direitinho aí Conforme, né? Cadê a rosca? Aqui, pegou Entendeu? Tá vendo? A mesma rosca, ó Direitinho Vamos parar na posição Colocar a trava roscazinha Pra garantir E pra reforçar ainda Vamos colocar a travinha original E pegando por cima aqui, ó Dá pra ver, ó Ela vai encaixar certinho A gente vai colocar uma colinha Igualzinha era a original Com essa cola Chega, fica um pedacinho Um pouquinho aí Do vestiginho Do vermelho Da parte da trava E já era Tá resolvido No caso Esse problema aqui Da folga Então Como essa caixa Não tá vazando Né? Nem nada Então a gente não vai trocar Reparo De pedação Nada A princípio É só isso aí mesmo E vai resolver o problema Beleza? É isso aí, galera Qualquer coisa aí Tamo na área Não esquece de se inscrever no canal Não esquece De se inscrever no canal Por favor Dá aquele joinha Compartilhar os vídeos aí Que vocês assistirem aí E se tiver alguma dúvida Se gostar Quiser tirar alguma dúvida Perguntar alguma coisa Pode deixar a pergunta lá Deixando um comentário Ou o link do WhatsApp Na descrição Ou no nosso Instagram Que a gente responde pra vocês Beleza, galera? Tá tudo na descrição Tá tudo na descrição Nos vídeos aí E é isso aí Tá aqui, ó Mostra mais uma vez Pega uma vista geral Né? É, pega uma vista geral aí Da caixa Show É grande, hein? E tem mais coisa Que nós estamos fazendo aí Vamos fazendo um vídeo aí Devagarzinho aí Viu, galera? Valeu Obrigado Com Deus